Aqui é o espreito, buraco que eu vou fazer pra roubar o coração do seu peito Aí parceiro, não passa de nóia, de maconha, acaba um buraco, tem a cabeça porque você tá fazendo vergonha Aí, você parece no gol, chegou, pegou, finalizado, mas tem o gol Eu não sei que você é o pior, vai fazer buraco, derra a cabeça, as crianças da MC melhor A sua bosta, nunca compreende, é ser de palmas que eu furo a quantidade de gente Demorou, você tá cheirando muito sal, aqui parceiro, passa vergonha universal Então, você passa a mão na mão do Salacá, demorou, tu gostou? É só vim aqui cobrar Garota, batera Salacá, polarizou Quem acha que foi Salacá que levou esse round, barulho pra Salacá? Quem acha que foi Tomé Barulho pro Tomé? Tomé? Só atar Só atar 1x0, só atar começa, e Tomé finaliza